Quem será o verdadeiro vilão de Mortal Kombat 1? Calma lá, eu sei que talvez você já tenha essa resposta, mas hoje eu vou fazer a cabeça de vocês fritar um pouquinho. Por que, cara? É óbvio, né, gente? Parece tudo muito simples, tudo muito claro. O próprio Ed Boon falou em uma entrevista pra Warner que o vilão seria o Shang Tsung, mas tenha calma que eu tenho algumas indagações importantes pra vocês. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Speed. Estou fazendo a cobertura completa aqui e hoje a gente vai com essa questão do Shang Tsung. Será que é o Liu Kang? Ou será que pode ser o Raiden também? Não, a crônica já era. Afinal, o Liu Kang não está mais com a coroa da crônica. Ele não tem mais, aparentemente, o poder do tempo, né? Acho que foi no primeiro trailer que eu já falei isso. Ué, cadê a coroa? E eu nem estou falando da crônica nem da Sindel, tá? A coroa na cabeça do Liu Kang. Isso pode ter influenciado tudo. Tem gente que está pensando que o Liu Kang é o vilão. E, na verdade, o Shang Tsung está tentando voltar e mostrar que não é bem assim. Mas isso pode ser só uma teoria da conspiração, já que o Shang Tsung é vilão desde o Mortal Kombat 1. Opa, peraí. Estamos falando de Mortal Kombat 1, não estamos? Exatamente. Às vezes, esse primeiro Mortal Kombat, que é o de 92 lá atrás, que de fato o Shang Tsung é o vilão, pode se repetir agora. Não faz muito sentido. É até engraçado imaginar que o Ed Boon falou, ah, o vilão de Mortal Kombat 1 é o Shang Tsung. No primeiro Mortal Kombat, o Shang Tsung era, de fato, o feiticeiro. Que já tinha... já era um velho feiticeiro, né? Diferente desse novo. É renovado e tudo mais. Então, aparenta não tem nenhuma ligação. Mas pararmos pra pensar direitinho, é o que mais faz sentido de tudo. Entretanto, a gente tem um Liu Kang que aparece ser meio estranho. Até o próprio Sub-Zero, ele aparece meio vilão em algumas falas do próprio Mortal Kombat 1 que já saíram. Então, algumas coisas parecem iguais. Mas não todas. Muitas parecem simplesmente ter sofrido o efeito do fim das áreas do tempo. Ou sofrido o efeito dessas mudanças, desse novo mundo que o Liu Kang criou. Então, é por causa disso que muitas pessoas estão achando que o vilão possa ser, de fato, o Liu Kang, Deus do Fogo, agora. Porque ele tá um pouco arrogante, sim. E na história de Mortal Kombat, como um todo, todos que tiveram poder exacerbado, um poder muito grande, se tornaram um vilão. O próprio Raiden, em Mortal Kombat X, quando ele consegue o amuleto de Shinnok, ele vira um vilão. Ele vira o famoso Dark Raiden, né? Então, por isso que talvez o Liu Kang possa se tornar o vilão. Na verdade, em diversas histórias, tanto em jogos quanto filmes, até mesmo em animes, em histórias em geral, o poder, ele é um perigoso aliado da falta de humildade ou da desumildade, não é verdade? Então, agora o Liu Kang, ele tem esse poder que parece ser infinito, mas em que, ainda assim, quando ele aparece no trailer, ele está convocando novos guerreiros e novos aliados. Foi o papel do Raiden no Mortal Kombat 1. Se você prestar atenção, é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Mortal Kombat 1 lá de 92. A gente tem que falar Mortal Kombat de 92, né? É mais fácil, porque os dois são Mortal Kombat 1. Obrigado, Ed Boon, dificultou nossa vida aqui. É exatamente o mesmo papel que o Raiden fazia. E vai ser o mesmo vilão? Então, aí, cria uma nova abertura para a teoria da conspiração achar que o vilão, de fato, é o Liu Kang. Mas por que o Ed Boon falaria que o vilão é o Shang Tsung? Não é meio estranho? Por conta disso, ficaria muito óbvio ser, de fato, o Shang Tsung, tendo em vista que o Shao Kahn, no Mortal Kombat 1, ainda não aparece. Ele pode ser até citado, né? O Imperador e tudo mais, mas ele ainda não aparece. Então, é tudo um pouco estranho. Tem uma fala da Kitana no novo Mortal Kombat também. Vou falar de novo Mortal Kombat, né? Que ela fala que ela segue a Outworld. Entretanto, na história, nós sabemos que ela segue a Edenia. Então, tem outra coisa aí que está diferente, né? Ela protege, ela trabalha a favor de Edenia, né? Essa fala, ela fala que, de fato, ela é servidora de Outworld. Então, por que que ela serve a Outworld agora? Se a gente pegar todo esse contexto, tudo parece igual, mas, ao mesmo tempo, é diferente. Só o bendito Shang Tsung? Você vê que tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa converge pra o Shang Tsung ser o vilão. Só que, ao mesmo tempo, converge pra ele ser a única constante, que é o que o Liu Kang fala. Eu mudei tudo, fez um mundo novo, né? Aos moldes do que ele acreditava ser o correto, mas uma constante permanece. Isso ele fala no trailer CGI. Primeiro trailer, né? De anúncio de Mortal Kombat 1. Então, isso quebra um pouco a teoria da conspiração. Olha como tudo se constrói, mas, ao mesmo tempo, se destrói. Porque ele fala dessa constante, e se é uma constante, de fato, não tem muito o que fazer. Será que essa constante é o Shang Tsung? Olha como começa a... acontece aquela explosão na mente, né? De parece que está tudo certo, mas, ao mesmo tempo, tem algo errado com o Shang Tsung ser vilão. E agora, meus amigos, vem a minha cereja do bolo. A cereja do bolo. Nós sabemos que o poder principal do Shang Tsung... Qual que é? Você lembra de cabeça? Sugar uma da pessoa certa. É um poder, mas não é o poder principal dele. O poder principal do Shang Tsung é Morphin. É ele poder se transformar exatamente igual a outra pessoa, tá? Seja voz, seja aparência. E também os seus poderes especiais. Basicamente, qualquer poder. Será que nós estamos vendo, de fato, o mundo do Liu Kang? Ou será que não é o Shang Tsung transformado, tentando enganar todo mundo? Já parou pra pensar nisso? E aquele que está vindo, por algum motivo, o Shang Tsung... O final verdadeiro do Mortal Kombat 11 é o do Shang Tsung. E o Shang Tsung recria uma nova constante ali, um novo universo. E coloca o Liu Kang como vilão. E todo mundo enxerga ele dessa forma. Ou talvez ele simplesmente está se passando por alguém. A gente não viu o Shang Tsung tendo conversas até agora. Tentando se explicar do que está acontecendo. Tem muita coisa estranha. A gente viu, por exemplo, o gameplay do Scorpion. A gente viu o Scorpion no CGI, mas não viu o gameplay dele. Então, tudo indica que também tem uma chave muito grande por trás do Scorpion aí. Que talvez ele seja uma das peças fundamentais pra gente entender isso. Tendo em vista que o Scorpion sempre esteve no Mortal Kombat 11. Na primeira build que a galera jogou, estava lá o Scorpion. E por que agora ele não está? Então, são muitas chaves que a gente encontra. Muitas peças que a gente encontra desse tabuleiro complexo. Que é a nova história de Mortal Kombat 1. Que não fazem sentido algum. E eu acho que a ideia dos desenvolvedores de Jesus é justamente essa. Mas eu, particularmente, não acredito que é tão óbvio assim. Que o vilão é simplesmente o Shang Tsung e acabou. Um outro fator que me faz questionar isso é a voz do narrador. Pra mim, aquela voz não é uma voz muito legal pro Shao Kahn. Ela não é aquela voz... Essa voz de narrador atual tá um pouquinho diferente do que eu conheço como voz do Shao Kahn. Claro, se tiver a voz do Shao Kahn, tem que ter o Shao Kahn no jogo. No Mortal Kombat 1, de 92, a narração era do Shang Tsung. Não era do Shao Kahn. O Shao Kahn começou a aparecer no Mortal Kombat 2. Já tinha citado... Já era citado em algumas coisas ali dele, né? Até mesmo antes disso, entretanto, na história do Mortal Kombat, Shao Kahn sempre é citado, na verdade, né? Mas o Shao Kahn, ele apareceu no Mortal Kombat 2. E nesse primeiro Mortal, é um pouco estranho não aparecer o Shao Kahn. Ele teve seu papel importante ali no Aftermath e Mortal Kombat 11. Mas, mano, o Shang Tsung e toda a galera ali que passou o rodo nele, né? Ele, na verdade, tentou trair todo mundo. Mas no final, ele, assim, deu for pra vala, né? Não deram muito certo ali eles ganharem da galera, não. Claro que isso daí... Esse daí já é um assunto pra outro vídeo. Mas e pra você? Qual que é o verdadeiro vilão? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever. São muitas teorias. Eu coloquei várias coisas aqui em xeque, não tô falando que eu tô certo nem errado. Mas eu quero ver a sua opinião. Quem que é o verdadeiro vilão de Mortal Kombat 1? Antes que eu me esqueça, eu queria agradecer aí a Pichal por mandar um Aqua 240XP1. É um watercooler de 240mm que tá suportando o meu processador tranquilamente. Pra quem não sabe, eu tenho um 5950X. É um processador bem esquentadinho. E a Pichal conseguiu me mandar um watercooler aí que tá dando conta tranquilamente. Antes ficava em torno de 75 graus, às vezes subia um pouquinho aqui na live. Cara, agora tá ficando bem menos, 70, 65, tem situação que dá até 60. E eu renderizo bastante esse vídeo mesmo, antes dava uma temperatura bem maior. Então agradecer a Pichal pela oportunidade. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição, tá bom? Lá tem todas as informações sobre os fãs, sobre a quantidade fluido, enfim, de temperatura suportada. É bem legal. Se nesse meu processador que é mais esquentadinho deu conta, eu tenho certeza que se você tiver um forte ou tiver um mais fraco, não tem problema. Ele vai dar conta. É só instalar direitinho. Ah, vem manual também, né? É bem bacana. E claro, se você adquirir um desses produtos, não esqueça de me marcar e marcar também a Pichal lá no Instagram. Seria bem legal também. Tamo junto.